Quero ver essa gente toda aí com as palminhas E quem sabe o candidato pode ajudar aí conosco Andava-lhe eu atrás dela como um crispe atrás da Cinderela E distraído a ti num avião Ele pôs de pé e disse um palavrão Mas porquê que eu estou aqui? Porque vocês merecem, ok? E eu quero ouvir os meninos todos a dizer estou na lua, vamos lá Vocês não me chateem E em breve vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua só com o véu Vocês estão na lua Estão na lua Tão-me chateias que eu agora estou na lua E em breve vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua só com o véu Só com o véu E lá continuei Atrás da minha amada Ai, como um cavaleiro Que defende a espada Alguém lá na esquina Entrou aqui no hospital Não, não Tinha um emprego Muito importante Os médicos Olhem para a vitrine Para ver se estava belo Eu passei as mãos pelo cabelo Passem lá a mão pelo cabelo Vocês, passem lá Bonito Sacudo Eu tenho uma de certo Quem é que tem o cotovelo roto? Quem tem? Aquele menino Preparaí-me para entrar Para Where he goes Estou na lua Não me chateias que eu agora estou na lua E em breve eu vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua só com o véu Só com o véu Estou na lua Estou na lua Só quero ouvir vocês Onde tu estás toda nua só com o véu Só com o véu Só com o véu Face Down S Face Aquela mulher não para mim diz Vai rolar